Estamos aqui nos acampamentos, onde que nós viemos com a comunidade da Buriti. Nós já estamos se passando aqui um ano e dois meses aqui. Entramos no ano passado, no 10 de maio, e esse ano agora está fechando um ano e dois meses que nós estamos aqui. Enquanto estamos esperando a justiça resolver a nossa causa, nós estamos plantando. Prontamos mandioca, plantamos o milho, plantamos abacaxi, plantamos também amendoim, estamos plantando banana. E o que a gente deu para sentir aqui, é um lugar ainda, uma terra que está assim descansada, ainda ela tem muito a produzir. Na 2.090 hectares nós não plantávamos isso, estava muito apertado lá, a terra tem muito índio e não consegue plantá-la. A terra não oferece lá também a condição para a gente. E nós viemos para cá, já começamos a ver o fruto da terra e nós gostamos disso, vivemos disso. Nós terenas, nós acostumados mais na lavoura, plantar mandioca, milho, feijão, melancia. Para isso nós também precisamos de apoio, dela que é a minha sobrevivência, esse aqui é o ganha-pão meu. Cada viagem que a gente vem a gente leva 100, 100 caixas, varia da compra da gente lá, da cidade lá, né? A gente vem pegar, mas a gente leva de 100 caixas por compra, por dia. Eu queria dizer isso para você, você vem todo dia aqui na lavoura? Você vem todo dia buscar nessa parte de 100 caixas por dia? Varia, né? Tem dia que a gente leva 100, tem dia que leva 70, tem dia que leva mais, né? Mas todo dia a gente está aqui, né? Você paga o meu Patrício aqui mesmo na lavoura? Sim. Essa aqui é a farinha das minhas crianças. Ah, tá. É, a mandioca você já produziu aqui na retomada? É aqui da terra, é aqui da terra. Aqui nós faz porvio, faz a palmonha, inclusive está aí a palmonha, está a farinha aí. Ah, é? Um pouco, um pouco. Porvio, nós estamos aqui com essa sede. Ixi, é que eu estou bem contente, porque lá nós já plantávamos, não dava mandioca, né? Minhas crianças já não comiam, mas não comiam mais a farinha caseira, não comiam mais a palmonha, não comiam mais o biju, não comiam mais, porque nós é o costume nosso de fazer de polvilha, né? Certo. E hoje, graças a Deus aqui, minha lata enche de farinha, né? E lá onde nós morávamos já não tinha mais isso, não. Porque a mandioca lá tinha que fazer umas quatro reprantas daí para poder dar, né? Um pedra assim. Ainda dava só fiapinho. Agora aqui não tem repasso, não. Prantou, nasceu, né? Que bom. Você gosta de trabalhar dessa forma aqui, né? Ah, isso aqui é meu prazer. Prazer seu, né? É meu prazer, estou mexendo. Está produzindo? Está produzindo. Isso aqui é contentamento meu. E minhas crianças comem as coisas que não tem veneno, né? Não, mas é verdade. É, porque isso aqui não tem, isso aqui é puro, né? Que Deus deixou para nós comer. Pai, lá na aldeia, as terras, não tem nem como nós plantar mais. E lá, se nós plantar, não tem como nós plantar, como nós estamos plantando aqui, colhendo, né? Dando sustento à nossa família, dando sustento às nossas crianças que estão no colégio. E daqui que nós tiramos o alimento para nós sustentar a nossa família na lavoura. E a gente está muito feliz, nós estamos colhendo aqui nessa terra e ainda está, nós estamos aqui requerendo ela, né? Que é a nossa e acho que nós tiramos sustento à nossa família. E aí, nós estamos aqui, nós estamos aqui. Então, nós plantamos a lavoura, né? Para nós produzirmos para os nossos filhos, né? E fazer alguma coisinha também da produção, né? A pamonha, a farinha, né? Que é da mandioca também, o porvilho, né? Assim, enfim, as coisas que nós produzimos aqui. Então, a gente viu que a terra está boa, está produzindo. É isso que nós estamos querendo, é produzir. Nas 2.090 hectáreas, aonde nós estamos lá, já não tem mais produto, não tem como nós plantar. Ela não produz. Há muito tempo que nós vemos trabalhando naquela terra, já está cansada. Não tem como nós corrigir o solo. Por outro lado, a população cresceu muito grande. Eu estava aqui, sentado junto com a minha liderança, companheiro, É dizendo, só na escola, aonde está os meus filhos estudando, tem 300 alunos. 300 alunos. Fora e Corrego do Meio, Alagoinha, Água Azul. Então, se nós a juntamos, a juntar o Água Azul e a Lagoinha, Ela vai para mil e poucos alunos. Então, nós estamos assim, fazendo as matemáticas, Daí mais 15 anos, Quanto que vai crescer a população da aldeia Buriti? Aqui eu estou muito contente, aqui nesse lugar, Onde nós estamos, nessa retomada. Porque lá onde eu morava, lá embaixo, na aldeia, Eu não tinha o que eu tenho hoje aqui, a plantação. Aqui nós estamos colhendo mandioca, feijão, milho, batata, Que nós já colhemos aqui. Aqui está sendo melhor porque nós temos lavoura, né? Nós estamos, tem terra aqui, Lá onde a gente está, a gente não tem mais terra. É muito pequena onde eu moro, lá. E já não dá mais para plantar nada. E aqui não, aqui nós já plantemos, colhemos, vendemos. Até, inclusive, eu estou aí com o carrinho que nós tiremos. Já tiremos, já estão pagando com dinheiro daqui. Meus filhos já têm gado também. Tudo é daqui, é fruto daqui já. A lavoura, o gado que eles têm. E aqui, tudo que a gente plantou, está colhendo. Terra é boa, né? E, inclusive, a gente está aqui. Não é a gente falando que está tirando do fazendeiro aqui, não. Nós sabemos que aqui, esse pedaço de chão é nosso. É nosso esse pedaço, né? É por isso que a gente está aqui. Nós temos muita esperança da terra aqui, porque é uma terra boa, né? Terra aqui de futuro, né? Então, por isso que está aqui, está ele e eu, minha mulher aqui, minhas crianças aqui. E nós vivendo aqui da terra, do mantimento que nós sempre estamos colhendo, né? Milho, arroz, feijão, tem uma hortinha também ali, que a minha senhora, é da minha senhora, né? Quiabo, tem quiabo, tem as faces, tem mandioca, tem brinjela. Nós temos galinha, porco. Nós temos uma criaçãozinha, duas galinhas, um porco, é a mistura nossa aqui. Como esse porco aqui, é um porco, já é primeiro nosso daqui, né? E aqui, o que nós estamos vivendo aqui, que eu estou muito contente, que nós estamos criando. Esse porco, ali tem outro no chiqueiro, nós estamos com 45 galinhas hoje, que lá, nós não temos. Então, aqui, eu estou muito contente. E cada vez mais, nós queremos aumentar, plantar e pretendemos criar mais porco e muito mais galinhas. E voltado aqui, lá? Que Deus quiser. Sim. Você planta aqui, você planta a água? E voltar para o nosso lugar, onde está lá, já não cabe mais nada, nós não temos como produzir. E aqui, estamos bem, estamos produzindo, aqui já criamos porcos, já estamos comendo a carne do porco, porque já produzimos aqui, por através do milho, da mandioca. Então, aqui, a gente viu que o pessoal está gostando, graças a Deus. Estamos dando condições para os nossos filhos. Temos plantado batata, uma coisa que nós não tínhamos, há muito tempo que nós não tínhamos, é batata. E hoje, meus filhos sabem o que é uma batata, porque nós estamos produzindo. Eu acredito que a justiça pode dar nossa causa para nós logo, porque isso aqui é nosso. Já dois estudos antropológicos que vêm aqui, o estudo foi garantir o que é tradicionais. Então, estamos com muita esperança, é que logo a justiça dá essa causa para nós.